É o Marrento, porra, o brabo da putaria Eu sou o Marrento e sou malvadão Adestador de tcheca, eu vou te botar tudão Porém na safadinha, broca aqui na minha favela Vai ser sem sentimento que eu sou de todas elas Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Me chama no rádio que eu quero te dar Me chama no rádio que eu quero te dar Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Me chama no rádio que eu quero te dar RF Produções, é o Marrento, porra, e Regina Produções Eu sou o Marrento e sou malvadão Adestador de tcheca, eu vou te botar tudão Porém na safadinha, broca aqui na minha favela Vai ser sem sentimento que eu sou de todas elas Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos Me chama no rádio que eu quero te dar Me chama no rádio que eu quero te dar Me chama no rádio que eu quero te dar Me chama no rádio que eu quero te dar Ela quer correr perigo na treta dos envolvidos RF Produções É o Marrento, porra, e Regina Produções Olha só o que aconteceu Se ligue no desembolho Disse que engravidou com duas semanas de namoro Na hora do amor Eu tirei minha marrentinha Em vez de jogar tempo Eu joguei na sua docinha Se engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tudo nela Disse Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas O Marrento, porra Pegou na minha boneca Disse Tomo, 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 tomo na boneca Tomo, 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 tomo na boneca Foi o Marrento, porra Que pegou na minha boneca O Marrento, o Marrento Que pegou na minha boneca Foi o Marrento, porra Olha só as CDs, não cantando as metais Muito Marrento RF Produções Regina Produções E DJ 17 no beat 7, 7 no beat Olha só o que aconteceu Se ligue no desembolho Disse que engravidou com duas semanas de namoro Na hora do amor Eu tirei minha Marrentinha Em vez de jogar tempo Eu vou ver na sua bofinha Se eu engravidar A culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tudo nela Disse Vou falar a verdade e vou contar pra minhas amigas O Marrento, porra Pegou na minha boneca Que que é isso? Tomo, 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 tomo na boneca Tomo, 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 tomo na boneca Foi o Marrento, porra Que pegou na minha boneca O Marrento, o Marrento Que pegou na minha boneca Foi o Marrento, porra Que pegou na minha boneca Vem com o Marrento R.F Produções Regina Produções Vem com o Marrento A putaria Vai rolar até mais tarde Vem que o Marrento Tá no comando do baile Tô caçando puta Puta fogo no balão Pra fazer um sexo no fundo do paredão Na onda do bleca Sentou na piroca E vim me revolu Do jeito que o pai gosta de pato Tu encaixa na xota Tá com pau bolado Surra de piroca Por cima é só sentado Um paninho na mão Calcear no chão Catucadão Meu bucetão Novinho Novinho Seu puto A putaria Vai rolar até mais tarde Vem que o Marrento Tá no comando do baile Tô caçando puta Puta fogo no balão Pra fazer um sexo no fundo do paredão Na onda do bleca Sentou na piroca E vim me revolu Do jeito que o pai gosta de pato Tu encaixa na xota Tá com pau bolado Surra de piroca Por cima é só sentado Um paninho na mão Calcear no chão Catucadão Meu bucetão Novinho Não para não Por cima é só sentado Um paninho na mão Calcear no chão Catucadão No bucetão DJ Não para não Vem que o Marrento DJ 17 Seu puto Eu tô louco de balão Vou ser louca de balinha Que brota safadinha Eu vou botar na pepequinha Eu vou botar tudão Eu vou botar tudinho E pra representar Faz o meu pau de canudinho Vou botar tudão Vai Eu vou botar tudinho E pra representar Faz o meu pau de canudinho Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Prepara Marrento Eu vou dar uma sentadinha Vem botar tudão Vem botar tudinho Pode vir Marrento Hoje vai ser num sigilinho Pode, pode vir Marrento Hoje vai ser num sigilinho Pode vir Marrento Hoje vai ser num sigilinho Vem com Marrento DJ 17 Seu puto Eu tô louco de balão Vou ser louca de balinha Que brota safadinha Eu vou botar na pepequinha Eu vou botar tudão Eu vou botar tudinho E pra representar Faz o meu pau de canudinho Ele tá louco de balão Ele tá louco de balão Eu tô louca de balinha Prepara Marrento Eu vou dar uma sentadinha Vem botar tudão Vem Vem botar tudinho Pode vir Marrento Hoje vai ser num sigilinho Pode, pode vir Marrento Hoje vai ser num sigilinho Pode vir Marrento Hoje vai ser num sigilinho Alisson C10 TTT Potências Ela é faixa rosa Tem uma sentada braba Eu sou faixa preta Na cara alta da quebrada Você quer sentir a potência Da minha botada Vem que o Marrento Deixa sua tcheca molhada Viciei nessa pegada De Marrento e Favelado Vem com a faixa rosa Que o meu pão já tá rolar Toda sentada Sentada Vem me arrastar pra treta Sou viciada nesse faixa preta Sou viciada nesse faixa preta Eu tô botada Botada Nessa tchucada engosa Sou viciado nessa faixa rosa Eu tô viciado nessa faixa rosa Vou toda sentada Sentada Vem me arrastar pra treta Sou viciada nesse faixa preta Sou viciada nesse faixa preta Ela é faixa rosa Tem uma sentada braba Eu sou faixa preta Cara alta da quebrada Você quer sentir a potência da minha botada Vem que o Marrento deixa sua tcheca molhada 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 Sou viciada nesse faixa preto É o marrento, porra O brabo da putaria DJ 17, seu puto Ela é faixa rosa É uma sentada braba Eu sou faixa preta, cara alta da quebrada Você quer sentir a potência da minha botada Vem que o marrento deixa sua queca molhada Viciei nessa pegada de marrento e favelado Vem com a faixa rosa que o motor já tá roida Toda sentada, sentada Vem me arrastar pra treta Sou viciada nesse faixa preta Sou viciada nesse faixa preta Eu tô botada, botada Nessa tchuca dengosa Sou viciado nessa faixa rosa Sou viciado nessa faixa rosa Toda sentada, sentada Vem me arrastar pra treta Sou viciada nesse faixa preta Sou viciada nesse faixa preta É o marrento, porra O brabo da putaria DJ 17, seu puto Quando chega eu paro tudo O margento representa Sempre lá acostado As novinha não aguenta Muito cheiroso E cheiro de traia A donada vai sentar na minha quadrada Vai sentar na minha quadrada A donada vai sentar na minha quadrada Vem fazer o macete Rebola pro homem Hoje o margento vai te pegar com fome Me chama de coelhinho Vem entrar na minha boca Pois você tá na cenoura Hoje eu pulo igual cipoca Bota o cenoura pra dentro Bota você da cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido Eu sou a pipoca Você é pipoquinha e eu sou o marrento Te faço o dico eu limpo Minha cenoura dentro E bota o cenoura pra dentro E bota o cenoura pra fora Te chamo pelo O pipoca e a sua gostosa Onde eu chego eu paro tudo O marrento representa Sempre lá acostado As novinha não aguenta Muito cheiroso E cheiro de traia A donada vai sentar na minha quadrada A dona, a donada Vai sentar na minha quadrada Vai sentar na minha quadrada Vem fazer o macete Rebola pro homem Hoje o marrento vai te pegar com fome Me chama, me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Pois você tá na cenoura Hoje eu pulo igual ciboca Bota o cenoura pra dentro E bota o cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo conhecido Eu sou a pipoca Você é pipoquinha e eu sou o marrento Te faço o dico eu limpo Minha cenoura dentro E bota o cenoura pra dentro E bota o cenoura pra fora Te chamo pelo vulgo Pipoquinha sua gostosa Preto tatuado Elas me chamam de marrento Sempre, sempre posturado Pra solteiro eu represento Torre atrevida Deixa o bairro no veneno Safadinha gosta de sentir o grave batendo Vai tremendo a pepeca Por cima da tropa Hoje o marrento virou imã de xoxota Vai tremendo a pepeca Por cima da tropa Hoje o marrento virou imã de xoxota Hoje o marrento virou imã de xoxota Hoje, hoje o marrento virou imã de xoxota É o marrento, porra Alisson do CTS Mandando as pecais Preto tatuado, elas me chamam de marrento Sempre posturado, pra solteiro eu represento Torre atrevida deixa o bairro no veneno Safadinha gosta de sentir o grave batendo Vai tremendo a pepeca Por cima da tropa Hoje o marrento virou imã de xoxota Vai tremendo a pepeca Por cima da tropa Hoje o marrento virou imã de xoxota Hoje o marrento virou imã de xoxota Hoje, hoje o marrento virou imã de xoxota É o marrento, porra O brabo da pontaria Alisson CD Que pipoquinha é essa? Que veio de longe Atravessa a divisa só pra vir sentar por bonde É nós que patrocina A nossa firma é forte A gente cria de sabela Só cortar só os malotes Eu gosto é dos malotes E dos crias envolvidos Eu gosto é dos malotes E dos crias envolvidos Fode minha Pode acabar comigo Então vai Fode minha Pode acabar comigo Então vai Fode minha Fode Fode acabar comigo Fode acabar comigo Então vai Fode acabar comigo Que pipoquinha é essa? Que veio de longe Atravessa a divisa só pra vir sentar por bonde É nós que patrocinamos, a nossa firma é forte Nós é cria de favela, só corta só os malotes Eu gosto é dos malotes e dos crias envolvidos Eu gosto é dos malotes e dos crias envolvidos Fode-me, pode acabar com o Micton, vai Fode-me, pode acabar com o Micton, vai Só dou pra bandido, só dou pra bandido Fode-me, pode acabar com o Micton, vai Todou pra bandido, toda ou pra bandido Pode-me, pode acabar com o Micton, vai Pode-me, pode acabar com o Micton Alisson CDS, PPP Potência Alisson CDS, mandando as lugares Micton, vai, pode acabar com o Micton Micton, vai, pode acabar com o Micton Alisson CDS